Boa tarde, na presença do Senhor, nesse horário da misericórdia, nos unimos a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, para que juntos nós possamos adorar o Senhor e clamar a sua divina misericórdia. O acolhendo agora, cada um que vai chegando, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para esse momento de adoração, para esse momento de rezarmos o santo texto da divina misericórdia. Que você possa compartilhar essa transmissão ao vivo, convidando mais pessoas para rezar conosco esse momento e adorarmos a Jesus. Seja bem-vinda a todos que já se encontram conosco, que já estão entrando no nosso Facebook, na página do nosso Facebook, para esse momento de adoração, para esse momento de clamarmos a misericórdia do Senhor sobre nós. Seja bem-vinda a Ereleusa Linhares, quem como Deus, verdade, Jesus, nós te apresentamos agora todos os nossos irmãos que já estão participando conosco, todos os nossos irmãos que já se colocam na tua presença. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem mudam. Eu já queria acolher na presença de Jesus a Fernanda Santana Guimarães. Boa tarde, Fernanda. Te apresento, Jesus, a vida da Fernanda. Eu te apresento a família da Fernanda. Eu peço a proteção sobre a vida dela. Quem mais vai estar conosco? Você vai colocando as suas intenções. A Fernanda, Senhor, te apresenta agora. Oração pela saúde e pela família. Quero te apresentar a vida da Evelane Ferreira. Seja bem-vinda, Evelane. O coração de Jesus te acolhe, o coração de Jesus se alega com a sua presença. Senhor, nós te adoramos, nós te bem-dizemos, nós te exaltamos. E eu te entrego a vida dessa tua filha, Evelane Ferreira. Toda a sua família e as maiores intenções que estão no seu coração. Tu conhece no fundo do nosso coração as nossas necessidades, Jesus. E você já vai colocando agora as suas intenções, para que a gente possa apresentar o Senhor e se colocando em adoração. Nesse horário da misericórdia, nessa quaresma, nessa pandemia, apresentando toda a humanidade que sofre. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda. A Evelane Ferreira coloca, Senhor, te apresento o meu pai, que está nesse momento, na mesa de cirurgia. Manuel Ferreira Neto, Jesus, olha a intenção dessa tua filha, que apresenta o seu pai, que está agora na mesa de cirurgia. Jesus, que tu seja o médico dos médicos nesse momento, como tu és. Que Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, possa estar auxiliando nesse momento os médicos. Dá, Senhor, aos médicos a sabedoria, para que essa cirurgia possa terminar na paz. De acordo com a tua santa vontade, Jesus. Irmãos, vocês que já entraram e estão participando conosco, você vai agora apresentando ao Senhor. Você vai agora convidando mais pessoas, compartilha essa transmissão ao vivo. com outros irmãos, para que possam, nesse momento, estar conosco. Clamar, adorar, entregar a nossa vida, se abandonar na presença de Jesus. E vamos dizer junto, junto com os anjos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nesse horário da Divina Misericórdia. Eu te apresento, Jesus, pelo fim da pandemia, pelos enfermos. Te apresento, Jesus, vai dizendo aí da tua casa, vai rezando, vai abrindo a tua boca. Vai, olhando para Jesus, adorando Jesus, entregando agora toda a humanidade que sofre com esse vírus. Todos que estão acometidos com a Covid-19, os que estão nos hospitais, os que estão em casa, no isolamento de casa. Que tu agora, Senhor, possa ser a companhia deles, que eles possam sentir agora a tua companhia. Porque tu não deixa nenhum sozinho. Sabemos, Senhor, que tu és a nossa companhia em todos os momentos. Em especial, aqueles que estão vivendo em isolamento, nesse momento, estão acometidos com a Covid-19. A Graça Almeida está dizendo, boa tarde, seja bem-vinda, Graça. O coração de Jesus se alegra com a sua presença. Fica em paz, Évilane, confia no Senhor. Silania Souza está pedindo, apresentando a Jesus agora, no horário de adoração, pela saúde de toda a sua família, pelo fim dessa pandemia. Rezemos, irmãos, agora. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. Peço-vos perdão, por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. Peço-vos perdão, por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Lucilene Pinheiro, seja bem-vinda, o coração de Jesus se alegra com a sua presença. E a Lucilene coloca na presença de Jesus, nessa adoração, nesse horário da misericórdia, por toda a sua família, por toda a humanidade inteira que sofre. Te apresento, Senhor Jesus também, a vida da Rivalda Almeida, toda a sua família. Peço, Senhor, pela vida da Juliana Dória, de todos da sua família. Enquanto nós aguardamos mais irmãos entrares, para que a gente possa rezar junto, eu queria, antes da gente iniciar esse santo texto, meditar com vocês, essa passagem que a Juliana colocou no nosso grupo de reparadores hoje, do Diário de Santa Faustina. Você que tem o Diário de Santa Faustina, você pode pegar o Diário de Santa Faustina, na página 1142, quer dizer, no versículo 1142, no Diário de Santa Faustina, boa tarde, Salles, seja bem-vindo, o coração de Jesus se alegra com a sua presença. E no Diário de Santa Faustina, 1142, Jesus diz uma palavra de confiança para ela. Não desanime diante das dificuldades, elas são para nós santificação. Apóstola da minha misericórdia, proclama ao mundo toda essa minha insondável misericórdia. Não desanime com as dificuldades que encontram na divulgação da minha misericórdia. Essas dificuldades que estão dolorosamente te atingem, são necessárias para a tua confiança e para comprovar que essa obra é minha. Minha filha, ser diligente em anotar cada sentença que eu te digo sobre a minha misericórdia, porque destinam um grande número de almas que delas tirão proveito. Jesus, eu confio em vós. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos iniciar esse momento da Divina Misericórdia. Clamando ao Senhor a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te apresento a todos os irmãos que estão conosco. Eu te apresento aqueles que nos acompanham na página do Face, da nossa página da comunidade. Todos que participam também nas redes sociais, do nosso canal no YouTube. Eu quero apresentar todos os nossos irmãos que rezam conosco. E seus familiares. Salve, está pedindo pela causa da justiça, Horizonte. Que todos estão travando a batalha judicial. Pedimos por essa causa. A Francisca também participa conosco dessa adoração e desse momento do texto da Misericórdia. Eu quero te apresentar, Senhor, pela vida da Francisca. Todos da sua família. Por toda a humanidade. Pela Santa Igreja. Pela conversão dos pecadores. Por todos que fazem a transmissão ao vivo. Aqui da Comunidade Sagrada Coração de Jesus e Maria. Eu quero te apresentar, Senhor, Jesus. Por todos os sacerdotes. Pelas famílias. Pelos enfermos. Pelos que sofrem com depressão. Com problemas familiares. Matrimoniais. Pelos seus filhos nas drogas. Pelos dependentes químicos. Pelos desempregados. Pelos que estão passando necessidade. Que estão sem emprego. Meus irmãos e irmãs. Se você se encontra sem um alimento. Na sua casa. Creia. Que você não está só. Você que se encontra com medo de perder seu emprego. De soltar alimentos. A palavra de Deus. Me dá total confiança. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Você irmão que se encontra com medo de ser acometido com esse vírus. É normal. E eu que você tem esse medo. Mas a nossa confiança. Mas a nossa confiança no Senhor precisa ser maior. Vamos pegar esses momentos difíceis. Para que a gente possa viver uma confiança. Para que o próprio Espírito Santo. Venha colocar em nós. Uma confiança no Senhor. Um abandono no Senhor. Porque tudo Ele providenciará. Nós cremos. No Deus do impossível. Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, meus irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a tribulação. Nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. E você que nos escuta nas redes sociais. Pega essa palavra para você. Que hoje eu quero pegar para mim. Em Mateus 6, 24. Que fala da confiança no Senhor. E a palavra de Deus é o nosso alimento nesse momento. E a presença de Jesus e Eucarístico. Nessa adoração. Nesse santo texto da Divina Misericórdia. E pegando o seu texto agora. Agora vamos rezar o Pai Nosso. Iniciando o santo texto da Divina Misericórdia. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Segurando a flor cruz. Agora, nesse momento, você vai clamar. Amém. 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 De Vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesse segundo mistério nós contemplamos a fragelação de nosso Senhor Jesus Cristo, entregando todos os nossos irmãos enfermos que se encontram agora fragelados, acometidos pelo tâncer, pelo Covid-19, por outras enfermidades, pela depressão e outras doenças. Que agora sejam colocados no coração de Jesus as suas dores. Que o Senhor seja o conforto, a fortaleza para os enfermos, a fortaleza para as famílias imutadas, que sofrem com saudade dos seus antequeridos. A fortaleza dos depressivos, dos dependentes químicos, de todos aqueles profissionais da saúde. Em especial colocamos agora a vida do doutor F. Resolente, que ele possa ser fortalecido e todos os médicos que estão nas UTI e nos hospitais, acolhendo os enfermos nesse momento, preocupados em ter leitos ou UTI para salvar as vidas. Jesus, nós te clamamos, Senhor, por todos que sofrem nesse momento, Senhor. Nos socorrem, Jesus, socorrem a humanidade que sofrem com essa pandemia, Senhor. Te apresente, Senhor Jesus, também pela vida da Gisele Moraes, que já está participando do mundo desse texto, que está pedindo pela sua comparação e toda a sua família. Eterno Pai, eu vos ofereço. Corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesse terceiro mistério, contemplando a coloação de Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue que jorrava na sua sagrada face. Nós clamamos agora pela face desfigurada, pelas eternidades, por outras doenças que atingem a humanidade. Senhor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. A rival da aldeira está pedindo pela Maiara, nomeira, que anda. Te apresento, Jesus, agora a vida da Maiara. Te apresento, Senhor, Jesus, a vida da Alvina Barbosa. O Senhor que está conosco rezando, que tudo está no Seu coração agora. O apoio a Jesus agora, o Teu coração sagrado. É onde nós queremos nos refugiar, descansar e confiar nesse horário da misericórdia, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Eu te apresento, Senhor, agora a vida do seu Messias Aguiar, pela sua família. Eu te apresento, Senhor, todas as minhas famílias, por esse alma do filho, Francisco de Almeida Neto, seu pai, César Patrícia de Almeida, a menina de Costa Pereira, o César Patrícia de Almeida Neto. E se encontre agora, todos possam ser acolhidos no teu coração e protegidos. Toda a família Almeida, te peço pela minha mãe, toda a família Barreto, Oliveira, toda a família Gonzaga. Eu te apresento a vida da Marilene, a dona Marilene, que está em tratamento, a dona Francisca Soares. Eu te apresento, Senhor Jesus, o soco da Cris Oliveira, que está em feio, pela vida da Cris e toda a sua família. Eu te apresento, Senhor, todos os nossos apoiadores, a Lucienita e família, a Guida e família. Eu te apresento, Senhor, a Aparecida e família. Eu te apresento, Senhor Jesus, a vida da Regiane, o Lucas e todas as suas famílias, gente. A dona Margarida, eu te apresento, Senhor, a Aparecida e família. Eu te apresento, Senhor, todos os que colaboram com essa obra, Senhor. Que conheça todos a vida. Todos os que colaboram com a nossa paróquia. Todos os desmistos, Senhor. Todos os colaboradores dessa comunidade. Eu te apresento, Senhor, a Aparecida e o nosso Parque. Eu te apresento, Senhor, a Aparecida e todos os irmãos da Sagrada Cláudia, o sacerdote do mundo inteiro, Jesus. Que agora vão ser necessários, a partir de amanhã, celebrando o sol lá, Senhor. Eu te apresento, Senhor, que o nosso coração, nesse momento, se interpese nessa clareza. Por não poder mais participar das missas presenciais, Jesus. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, que Tu estás conosco, Senhor Jesus. Confiamos em Ti, Senhor, que Tu estás nesse momento tão presente no meio de nós. Como no momento que nós recebemos a Aparecida, Senhor, todos os irmãos que vão Te receber somente espiritualmente, Jesus. Que eles possam ser admitados, Senhor Jesus, na Tua Palavra. Que Tu possam, Senhor, fazer morada no nosso coração, nesse tempo, Senhor. Nós confiamos, Senhor, em Ti. Amém. Eu te apresento, Senhor Jesus, aí com Deus, Magalhães, todos da sua família, Jesus. Eu te apresento, Senhor Jesus, a vida da Davini, todos da sua família. A Luciana, o Miriba e a família que nos recomenda a oração. Eu te apresento a vida da Théo, o Matrícia, o Adriano, todos da sua família. Eu te apresento, Senhor Jesus, agora a vida do Marcelo, filho da Graça Almeida. Pela sua esposa, que está agrada por essa gravidez, Jesus, agora. E que tu possas, Senhor Jesus, estar junto com ela e com toda a sua família, nesses momentos difíceis, Senhor. Eu te apresento, Senhor Jesus, a nós ali, a Almeida. Toda a sua família, a necessidade do seu coração, Jesus. Vem pro Renato, Senhor Almeida. Então, que está nos ajudando também, nas inscrições, para que nosso canal possa estar gravando ao vivo aqui, as orações. Para que nós, irmãos, possamos ser alcançados, além da quarta do que fez. Eu te apresento, Jesus, agora. A vida da irmã, que ela possa cada vez mais se levantar, Senhor. Que possa erguer ela, todos que estão desanimados, todos que agora estão tristes, por não poder participar das missas presencialmente. Que o Senhor faça morada no nosso coração, Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nesse quinto mistério nós contemplamos a morte e a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero acolher a presença de Jesus e colocar a vida do Júlio Suteróis que participa conosco nesse texto. Quero pedir também apresentar os pedidos de Jesus que estão no coração da Gisele, que estão agradecendo pelo seu amor e a sua misericórdia. Pelo arreglar da vida, Senhor, te apresenta o seu padre Duval, o padre Duvalzinho, que vai fazer uma cirurgia da vista. Nós te apresentamos desde já pelo padre Duval e a sua cirurgia. Se você tem as suas intenções, irmã, nós estamos aqui para colocar e tomar a divina misericórdia sobre nós. Nesse quinto mistério nós queremos nos colocar pela vida da Ana Cláudia, todos da sua família, pela vida do João Paulo, a sua vocação, da sua família, pela minha vida, por toda a fundação da comunidade, por todos os membros dessa comunidade, pela vida da Ana, pela vida da Gisele, Dona, pela vida do Eus, a família, da sua anjo, a família, por todos os casais da comunidade. Te apresenta a Dona Lúcia Rebouço, o seu Edival, a Dona Lúcia Nascimento, te apresenta a sua filha, a Luciana, todos que recomendaram as orações à Dona Neuza, te apresenta, Senhor, a vida da Dona Gisele, todos os que eu acompanho, levando a Eucaristia, que nesses tempos a gente não está podendo visitar, pela vida da Dona Eus, que o Senhor possa se fazer presente junto com os enfeitos, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso gratíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. olhando para Jesus, na Eucaristia, formando agora mais uma vez, dizendo para Ele que Ele é um Deus forte, que Ele tem misericórdia de nós e se apresento também pela Invenção. A Juliana está pedindo pela minha vida, pela vida do João Paulo e Maria, obrigado Juliana, pela orações. pedindo também por sua vida. A Silane Souza está pedindo pela saúde e recuperação do seu Zé, da Joana e da Joana. A Rivaldo Alveda está pedindo oração pelo Gabriel Barros Costa. Te apresento, Senhor, suas intenções. O Salles está pedindo que já colocamos a causa da justiça do Salles. Na presença do Senhor, que o Senhor possa agora agir poderosamente nessa causa, junto com a sua mãe, a Virgem Maria. A Francisca está pedindo pelo fim dessa doença, sim, Senhor. Que o Senhor venha ao seu auxílio, ao seu socorro, Jesus. De onde venha ao nosso socorro? Somente de Ti, Jesus. Só Tu pode nos salvar, Jesus. Só Tu pode nos curar. Só Tu pode, Senhor Jesus, vir intercedendo, vir ao seu auxílio, junto com a Tua mãe, a Virgem Maria, intercedendo pela humanidade que sofre nesse momento. O Salles está pedindo pela saúde da Pátia, da Dona Riconete e da Dona Diana. Te apresento, Senhor, esses Teus filhos, pela saúde deles. A Lúcia Melo está pedindo pela sua família. Jesus, eu te apresento a vida da Lúcia Melo e todos da sua família. A José está pedindo pela alma do Seu Luiz Cisnano. A Luchandra Silva, peço oração pela Marilene Duval, estar no hospital, estar no hospital e ser presente, Senhor Jesus, na morte. A vida dessa Tua filha, a gente informe do coração dele. E olhando pra Jesus, confiando em que Ele está conosco, está atendendo as nossas preces, seguindo a vontade do Senhor, que é melhor pra nós, o Senhor sempre nos concede, o Espírito Santo nos dê todo o discernimento, pra que a gente possa orar e ter fé. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Meus irmãos, o ano desse grupo que está participando conosco, é a Ana Agenciana. Boa tarde, já te apresentei, esse ano, e toda a sua família é Jesus. Mas seja bem-vinda, devemos continuar adorando o Senhor nesse momento. E eu queria desde já agradecer a todos que participaram desse peixe conosco, pedir para que vocês continuem conosco. Nós vamos continuar até as 16 horas em adoração Santíssima. Nesse momento, são 15 horas e 35 minutos. Mas nós vamos continuar em adoração Santíssima, contemplando o Senhor, olhando para o Senhor, escutando o Senhor. Porque nós nunca saímos da presença do Senhor, da mesma forma que chegamos. E eu queria que você que está nos acompanhando pela página do Facebook, que você vá no YouTube e se inscreva na página da Comunidade Sagrada Coração de Jesus e Maria, para que a gente possa alcançar as inscrições e gravar o vídeo também no YouTube. Mas, irmão, possa ser acolhido e possa se unir a nós para rezar, assim como você. E você que vai escutar esse vídeo no YouTube, se inscreva, curta a nossa página. E desde já eu agradeço de coração, em nome de Jesus e Maria. Aqui é a Comunidade Sagrada Coração de Jesus e Maria. Nós estamos todos os dias rezando Santo Teixe da Divina Misericórdia. Estamos rezando todos os dias o horário do Ângelo também. Com a oração, a bem-aventurada Maria do Pia Mastena. São momentos fortes de espiritualidade, de oração, momentos de nós nos entregarmos ao Senhor. Graças e loucores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e loucores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e loucores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. o Solidar Misericórdia. O Solidar Misericórdia. O Solidar Misericórdia. Amém. 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 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Peço-vos perdão por aqueles que não creem. Amém. 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 Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacralismo. Junto com todos os anjos e santos do céu, com os irmãos que estão em adoração em sua casa, toda a corte celeste se encontra aí, onde você está adorando o Senhor. Vamos dizer junto com todo o amor do nosso coração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Mais uma vez nós vamos dizer, mas agora eu vou contar com você, vai dizer de toda a tua fé, no teu coração. Com todo o desejo que tu tem de entregar ao Senhor, todos esses momentos de tribulação que a humanidade está passando, você vai dizer isso, entregando tudo das intenções do teu coração, entregando os enfermos, entregando a todos que estão sofrendo nesse momento. Vai repetir agora, com todo o amor, entregando tudo ao Senhor, porque depois dessa adoração, nós não sairemos daqui da mesma forma que iniciamos essa adoração. O Senhor hoje quer nos levantar, o Senhor hoje quer nos dar uma força nova, um ânimo novo, por isso vamos juntos nesse momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Amém. Continuaremos adorando o Senhor. Não saia, tira esse momento para adorar o Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DELA COU MATEUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que nada poderá Lá em Romanos Também você pode ler a palavra e se alimentar Principalmente aqueles que não estão indo à missa presencialmente Que a partir de amanhã Vai estar fechada as igrejas online Lá em Romanos tem dizendo Nada poderá nos separar Do amor de Deus Nada E o Senhor, mesmo nós estamos em casa Mesmo a gente participando das missas Pela TV Online O Senhor vai habitar no nosso coração espiritualmente Em todos os momentos da Santa Missa Não desanime Vamos aproveitar esse momento Como um momento da gente perseverar na fé Vamos tirar algo de bom desses momentos Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Por aqueles que não creem Não adoram Não esperam E nem vos amo Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Por aqueles que não creem Não adoram Não esperam E nem vos amo Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Por aqueles que não creem Não adoram Não esperam E nem vos amo Graças e louvor Se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvor Se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente. Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente. Agradecemos, Senhor, por esse momento que nós passamos em adoração na Tua presença, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em Nossa Mãe Maria Santíssima. Agradeço a todos que participaram conosco desse momento de adoração. Vamos ficar perseverantes, não vamos desanimar. E vamos passar palavras proféticas, de ânimos, para os nossos irmãos. Nós temos um grupo de reparadores e vamos continuar a nossa oração de reparação às ofensas cometidas ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Boa tarde a todos.